O nosso convidado de hoje é o João Wells, empresário e empreendedor, 40 anos de experiência profissional em áreas tão diversas como seguros, turismo, agenciamento de navegação, imobiliário e com uma forte presença ativa no associativismo, como na APM, na APVT, na AGM, na ACIF e na AGPOR. A presença assídua com artigos de opinião em áreas de comunicação social, regionais e nacionais. Without further ado, vamos avançar com o nosso convidado de modo a maximizar a sua disponibilidade e conhecimento. João, boa tarde. Obrigado por estares aqui connosco na Conlegação Regional da Madeira, aqui no primeiro, Ordem na Desordem, pensar o lockdown. E então, despertando tudo bem contigo, noto que sobreviveste ao perigo mais intenso do confinamento. Vem aí, Márcio de Márcio, também boa tarde e obrigado pelo convite da Ordem e o teu convite de um Presidente da Ordem dos Economistas, da Delegação Regional, que é um privilégio e um prazer estar aqui convosco a debater estes assuntos. Ordem é todo nosso. Vamos então falar aqui um pedacinho. Ó João, impacto indiático no terreno. Num país com uma economia tão pequena e aberta ao exterior, passado esta paragem mais intensa de lockdown, o grande confinamento, como se calhar vai ficar reconhecido este perigo que estamos a terminar, terminados estes apoios prestados às empresas, às limitações e bíblias indexistentes, como veias no que é que é possível, quer em forma, quer em velocidade, a recuperação económica em geral, e em especial de um setor que diz muito, o turismo, se é que podemos separar turismo da economia, quer em Portugal, quer especificamente aqui na Maranhão. Bem, há duas questões aqui, por isso, se eu bem percebi a questão, tem a ver com o que é que se prevê em termos da retoma da economia do nosso país. Como tu sabes, economista como és, não há nenhum ser humano que faça previsões. Como é? Além de só o João Pinto, que é depois do jogo, como ele diz, prognósticos, só depois do jogo. É importante ter cenários, para ter ideias do que é que poderá acontecer ou não, mas fazer previsões é sempre um exercício de futurologia e para astrólogos, e de facto eu não estou aí nesse campeonato, nem sei. E de facto coloca-se todos estes cenários em V, em U, em W, enfim, é de situações. Eu acho que é muito complexo estar a avaliar, mas eu diria que nós temos que estar preparados para o pior, porque todos os indicadores e os sinais assim apontam. O nosso país tem uma situação muito delicada, porque tem uma dívida gigantesca, tendencialmente a crescer, por isso em termos nominais tem crescido. Houve aqui uns momentos em que, de facto, estávamos a controlar em termos de rácio da dívida, mas em termos nominais ela tem vindo de forma consistente. E agora vai disparar, com o pibre a cair, esse rácio... E agora vai disparar. A Europa também não está muito melhor, porque um conjunto de países também tem sofrido o mesmo problema, especialmente no Sul. Estamos a falar na Itália, estamos a falar em Espanha, França, por aí fora. E agora, com esta conjuntura, também, outros países, até mais saudáveis, vão ter que, fruto das circunstâncias, vão ter que aumentar os seus endividamentos. Por isso nós estamos a falar numa situação bastante preocupante. A situação a nível mundial também segue esse percurso. Depois temos, por outro lado, também situações de conflitos comerciais entre os Estados Unidos e a China e também com a própria Europa que estão a fazer os ajustamentos, que não é, na minha opinião, uma política como muitos referem dos Estados Unidos estarem a fechar. Eles estão neste momento a renegociar acordos, porque é legítimo, porque a abertura dos mercados também passa por acordos e negociações de tarifas alfandegárias. Isso é perfeitamente legítimo e natural. Não podemos estar à espera que a Europa queira vender os seus carros para os Estados Unidos com um imposto de 5% e depois deixar os Estados Unidos eventualmente com 25 ou 30%. Isto são dinâmicas que muitas vezes se falam e que não se percebe porquê que estão a acontecer estes ajustamentos. E a própria China, como também tem sido beneficiada e por isso isto é uma dinâmica que está claramente a acontecer. E depois temos outra realidade que é, na minha opinião, a mais preocupante de todas e que se fala pouco, que é na artificialização monetária. Ou seja, a forma de resolver hoje em dia os assuntos por parte das eritos políticas, claramente que é através da artificialização monetária. Perceberam que conseguiam e que há mecanismos para evitar que se gere logo a inflação no imediato, não sabe, no futuro, isto por isso há aqui um conjunto de situações delicadas e isso substitui no fundo a produção e é uma forma de gerar artificialmente riqueza e fazer chegar dinheiro para as economias funcionarem. Ou seja, na minha opinião nós estamos, e com esta situação agora desta pandemia que vem trazer também uma, do lado da procura e do lado dos consumidores uma retração. Estão preocupados, vão ganhar menos, vão ter menos disponibilidades, aqueles que não têm menos disponibilidade vão querer fazer maiores poupanças, vão ter mais cautelas no consumo e por isso nós temos aqui uma situação que na minha opinião fruto destas circunstâncias todas e da forma que a minha economia estava a evoluir de certa forma artificializada no mundo inteiro, parece-me a mim que não vamos ter nem uma situação em U nem uma situação em V eventualmente nem o Nike provavelmente teremos um L eu não quero ser pessimista mas poderemos ter uma situação dessas, ou seja, nós estamos muito acima daquilo que devíamos estar em termos de riqueza disponível e da forma que nós vivemos e acho que corremos o risco desta vez desta crise de explotar uma crise que estava latente e que tinha que um dia saltar e acho que isto pode acontecer não sei não estou aqui a construir cenários as variáveis são muitas é muito complexo nós estarmos aqui mas não estou propriamente eu sou um otimista realista não estou muito confiante que isto tenha a correr bem para Portugal pior ainda porque Portugal é um país pequeno não tem as contas equilibradas o que foi feito nos últimos anos foi também uma artificialização por isso o Portugal não procurou resolver o seu problema do lado da redução dos custos públicos mas sim através de mecanismos como as cativações que significa que é adiar para o futuro investimentos importantíssimos num conjunto de setores entre eles a saúde que é extremamente relevante e também conseguir compor artificialmente a questão dos déficits orçamentais através dos dividendos do Banco de Portugal das cativações e também do apoio do BCE e do BCE através de uma redução de juros significativa e teve também a sorte de ter o turismo a bombar permitiu houver aqui uma evolução muito importante do lado das receitas o que foi uma grande ajuda isto fica tudo em equação o Estado vai ter que gastar mais vai ter que se endividar mais vai ficar com uma dívida insustentável e por isso a minha perspectiva para o nosso país um país que na próxima não tem não fez as reformas necessárias para ser competitivo em termos da sua economia leva-me a crer que vamos ter uma situação muito difícil com uma sobrecarga novamente de impostos que vai novamente retirar competitividade às empresas e estimula às empresas e a atração de capital até do estrangeiro para investir nas nossas empresas e por isso vejo o cenário com alguma com algum grau de preocupação ou melhor com muita preocupação para ser mais claro pois também imagino sim estamos com essa apreensão latente principalmente aqui na Madara que tem um peso brutal do turismo cá ainda mais e temos esta questão nos últimos dias e que hoje parece que está a aquecer novamente que é a da TAP a TAP que tu t'ves estudiado ao grupo que fez o estudo de liberalização do mercado de região qual a tua visão genérica acerca da empresa e seu futuro não sei se listo um artigo do Pedro Morton na Sábado levantava uma questão que é com uma falta de evidência histórica na natureza que se chama de estratégica do que os governantes chamam a TAP e o futuro da TAP ou de forma que a TAP vai influenciar também para a própria companhia além da global da gestão da economia que para a região autónoma da Madeira para o turismo da Madeira é que se antes o assunto era como íamos arranjar mais companhias que concorrensem com a TAP e com a exigente e com a Transávia com esta situação da TAP e toda a incerteza como é que vês o futuro dos voos para a RAM quer em termos de preços quer a direita da tratabilidade do próprio destino para essas companhias que é em preço e volume de voos disponíveis que seja interessante para eles para nós é sempre interessante muitos e baratos para eles isto é possível? Sim são muitas questões em relação é um tema bastante vasto que tu lançaste eu não li esse artigo do Norton quando ele fala em visão estratégica não sei se ele está a falar do lado do setor público do Estado para a TAP o primeiro comentário que eu fazia é que o Estado ou melhor os governantes que tomam conta do Estado de há muitas décadas para cá não tem visão estratégica a visão estratégica hoje em dia das elites políticas é só uma que é a estratégia de cativação de votos basicamente é isso a única coisa que preside as estratégias dos políticos é qual a forma de ganharem votos isso tem sido fácil porque voltamos à questão inicial como é fácil haver endividamento é fácil arranjar dinheiro fácil para medidas fáceis e imediatistas e por isso nós vivemos num mundo de opções imediatistas casuísticas que todas elas respondem à estratégia da cativação de votos basicamente é isso que acontece por isso pensar que algum governo seja ele PS ou PSD seja ele de cor política for a não ser que sejam outras realidades que venha a ter uma visão estratégica para a TAP eu não acredito e o passado provou que não é verdade porque o que vai acontecer é o seguinte as preocupações vão ser lançar os voos que convém mais ao A ao B e ao C às pressões políticas de algumas regiões vai ser colocar pessoas no conselho de administração por isso lugares for the boys e basicamente é isso e por isso os prejuízos ainda vão ser maiores se o Estado tiver uma intervenção grande na TAP maiores do que numa gestão privada por isso para mim não acredito em qualquer visão estratégica de um governo para a TAP porque não tem ponto nem estão preparados para isso depois acho que é importante também fazer um comentário que as pessoas não têm não têm ideia é que a reversão da privatização foi um embuste enganou-se o povo todo ou seja mais uma vez havia uma opção estratégica de arranjar uma coisa para serem populares e então vamos fazer a reversão porque uns bandidos quaisqueres privatizaram a companhia e isso é péssimo e Portugal tem que ter e então tentaram negociar com os privados e tinham que ter esta notícia para apresentar ao público então como é que fizeram isso? Fizeram isso através de uma negociação perfeitamente desastrosa para o Estado português que criou-nos um conjunto de problemas como é que ela foi feita? Basicamente o Estado quis recuperar a participação que tinha que seriam 34% se não falha a memória para 50% e como é que fez isso? Os privados disseram ok tu queres isto queres ter queres fazer esta reversão e então o que é que foi negociado o que é que o Estado português negociou? Que as pessoas não sabem 95% dos direitos económicos ficaram para os privados ou seja o Estado ficou com 50% das ações da companhia mas ficou só com 5% dos direitos económicos ou seja se houver lucros 95% vão para os privados que é para o grupo privado mais os trabalhadores e 5% vai para o Estado e depois o que é que ainda foi mais decidido? Que todo o conforto da dívida ou seja se por acaso houver um azar e os privados e a companhia não pagar o conforto da dívida é todo do Estado que é no fundo o avalista segundo de uma forma simplista porque há um conjunto ali de situações e mais o Estado obrigou-se no contrato que assinou que garante é o Estado que tem que garantir a participação do Estado tem que garantir que os capitais próprios são sempre positivos superiores a 547 mil euros ou coisa precisa são 500 e tal milhões de euros 547 mil 547 milhões de euros ou seja e numa situação difícil o Estado de facto está amarrado e o Estado está amarrado vamos ser realistas o Estado está numa situação muito dizem agora bem os privados agora estão numa situação difícil não não o Estado fruto daquilo que assinou tem uma situação delicada em relação à TAP porque cometeu um erro nesta reversão da privatização que não serviu para nada e além do mais vem criar problemas políticos não só ao próprio governo socialista como também à própria oposição porque diz coisas e contradiz-se todos os dias entrou aqui entramos todos aqui numa situação complicada e a população toda achar que a TAP vai viajar para e vai responder de acordo com necessidades públicas quando a mentira porque esquecemos de outro aspecto é que a questão o que ficou decidido no acordo da reversão da privatização é que a gestão é privada a gestão executiva é privada dos privados e o governo só tem assento no conselho de administração basicamente é nada é supervisão zero ou seja além do mais nós contribuintes temos que suportar os custos que daquelas pessoas que estão lá no conselho de administração que são mais custos que o Estado conseguiu alocar à companhia não servem para nada porque os privados não precisavam de facto de um conselho de administração com nomeações públicas por isso está a primeira questão e gera-se depois esta ideia que a companhia vai voar e vai fazer serviço pelo que não vai a companhia está para ganhar dinheiro e tem um business depois há outra questão aqui que a companhia deu prejuízos e por isso é um problema complicadíssimo porque não é viável e que a gestão privada é péssima não é verdade de facto os prejuízos não correspondem ao que estava previsto no business plan em termos de resultados finais do PNL previsto não estava previsto ou um conjunto de circunstâncias que ocorreu a isso mas isso não significa que o business plan seja um mau business plan em termos estratégicos e que ele tenha resultado todo mal bem pelo contrário e é preciso perceber também que as pessoas Portugal tem muita ideia que as empresas são uma essência exata e que tudo tem que funcionar lindamente e que é tudo certinho não é verdade assim as economias competitivas vivem de empresas que têm dinâmicas muito agressivas nos Estados Unidos que é um exemplo de desenvolvimento o atrevimento é enorme o risco é enorme e o risco faz parte dos negócios um business plan está associado ao risco e a TAP claramente desenvolveu um business plan que deu prejuízo nos primeiros anos e o que é perfeitamente normal que os business plans bem feitos são business plans que prevêm objetivos a médio e longo prazo e o médio e longo prazo significa sempre faturas no imediato maus business plans a médio e longo prazo ou seja que vão funcionar bem no curto prazo podem ser péssimos no médio e longo prazo ou seja a fatura vem ou agora ou vem no futuro ou seja se nós temos uma visão de longo prazo temos que pagar faturas no curto prazo se temos uma visão de curto prazo vai-nos correr bem agora mas vamos pagar uma fatura e vamos ter problemas no futuro isto para explicar que os prejuízos da TAP não significa que o business plan seja um mau business plan pelo contrário é um bom business plan tem por trás a credibilidade de um empresário que é o Nilman que podem dizer tudo o que quiserem sobre o homem mas que a nível internacional e basta ler um pouco é considerado dos maiores estratégicos da aviação a nível mundial é um setor reputadíssimo nesta área poucos homens conhecem a aviação como o Nilman ainda por cima estamos a falar num setor extremamente com um know-how muito evoluído ou seja não é qualquer setor que pode ir em uma companhia e é um conjunto de indicadores de 2015 a 2019 que vale a pena falar sobre esses indicadores da TAP e que resultam deste business plan desde que os privados entraram em a gestão e privada que indicam a evolução da TAP em primeiro lugar os passageiros de 2015 a 2019 cresceram 61% ou seja passaram a ser 17.1 milhões de passageiros que é um valor impressionante o número de turistas que viajaram chegaram a Portugal por via da TAP de 2015 a 2019 cresceram de 101% ou seja passaram a ser 16.3 milhões de passageiros só para termos uma ideia de um total de 17,1 16.3 são turistas que chegaram a Portugal o número de trabalhadores passou cresceu 3 mil foram mais 3 mil trabalhadores ou seja mais 23% para 10,6 mil trabalhadores a dívida diminuiu de 1.100 milhões para 900 milhões de euros a dívida garantida pelo Estado a parte garantida pelo Estado diminuiu de 480 para 140 milhões de euros garantia direta porque há outras situações mas esta diminuiu ou seja o Estado diminuiu as suas garantias e as receitas da TAP evoluíram de 2 milhões para 3.4 mil milhões por isso evoluíram de 2 mil milhões para 3.4 mil milhões e os aviões cresceram de 75 para 107 aviões para não falar no número de derrotas e outros aspectos muito importantes também que se deve referir é que na balança de bens e serviços do país as receitas do turismo representam 18,4 mil milhões de euros e o transporte aéreo quase todo ele gerado pela TAP estamos a falar em 3,6 mil milhões de euros isto é muito relevante e até tendo em atenção que os serviços cobrem grande parte do déficit da balança de bens 95% isto são tudo aspectos muito importantes em relação à questão da TAP isto para dizer o seguinte em relação a estas ideias agora da intervenção do Estado e que é o dinheiro dos contribuintes e que o Estado tem que ter uma intervenção maior na TAP ou nacionalizá-la e por aí fora eu tenho as minhas ideias eu sou um não defendo o Estado nas empresas mas temos que ter aqui em consideração um conjunto de aspectos quando falamos da TAP o primeiro aspecto que nós temos de ter em consideração é que a TAP foi obrigada a deixar de operar ou seja não foi opção própria não foi redução ela estava operada normalmente estava a evoluir com o seu business plan e de um mundo para o outro fruto de um conjunto desta pandemia houve um blackdown total e obrigaram a companhia a deixar de viajar e por isso ela por imposição exógena deixou de ter receitas segundo aspecto que nós temos de ter em consideração e que Portugal com a sua dimensão não pode segurar isso é que todos os países do mundo estão a apoiar massivamente as suas companhias aéreas de diferentes formas a fundo perdido com empréstimos com garantias do Estado todas as formas efetivas todas os Estados Unidos são bilhões de dólares acho que não há nenhuma companhia com valores idênticos onde a TAP estão todos muito superiores de 3, 4, 5 países na Europa está a acontecer a Holanda já resolveu o seu assunto França já resolveu o seu assunto França que já apoiou o turismo com 18 mil milhões de euros é a verba que a França alocou para apoios ao turismo grande parte para a Air France a Alemanha acabou de resolver o seu assunto com a Lufthansa com 9 mil milhões entre entradas de capital entre empréstimos para aí fora de referir que a Alemanha fez isto aumentando a sua participação no capital da Air France da Lufthansa mas sem direito a voto sem direito a voto e só com a participação nos conselhos de supervisão ou seja basicamente controle e supervisão ou seja não estão na gestão e não interferem na estratégia da companhia basicamente é isto que está por trás da entrada da Lufthansa e isto é inteligente porquê? porque o setor do transporte aéreo é um setor altamente competitivo é dos setores mais competitivos que há no mundo todos os dias é preciso fazer ajustamentos todos os dias é preciso acompanhar os mercados todos os dias é preciso ter uma atenção enorme o número de variáveis que mexe com o negócio é brutal por isso o negócio altamente competitivo não compadece com gestores públicos que não são competitivos e por isso uma gestão pública neste momento na TAP vai ser o desastre total vai custar muito mais dinheiro ao país do que uma injeção de capital através de empréstimos ou de outras modalidades para mantendo a situação dos privados ou no mínimo como aconteceu com o governo alemão que definiu o número de anos que vai revender a sua participação pública por isso na minha opinião fruto do facto de todo o mundo estar a apoiar as suas companhias aéreas fruto do facto de termos uma companhia que ainda por cima está a crescer e que tem uma importância enorme para o nosso turismo e se nós deixarmos ter uma companhia agora com estas circunstâncias tão difíceis que nós estamos a viver para o turismo se ainda por cima vamos deixar ter uma companhia aérea vamos arranjar mais um problema sobre todos os outros problemas que nós temos isso é o pior momento possível para arranjar mais uma dificuldade aqui e acho que isto aqui é exatamente um caso de exceção que tem que ser olhado pelo Estado para apoiar a companhia mas de uma forma que não seja para fazer política com nacionalizações ou com imposição de gestores públicos que só vão complicar a vida à companhia e vão retirar qualidade de gestão e de competitividade à companhia para cederem depois aos interesses do A e do C das diferentes regiões do país porque agora convém um voo para ali convém para o outro lado e no final do dia temos todos nós contribuintos a pagar esta fatura muito elevada um último ponto que tu tinhas referido penso que é o último ponto é a importância da TAP para a Madeira a possibilidade de termos mais concorrência para a Madeira e julgo que foram também os preços elevados para os madeirenses a minha ideia era saber se com ou sem a TAP políticas a caixas aéreas que o destino desta confusão que há por comunidades aéreas o destino pode aspirar com ou sem a TAP ou no cenário sem a TAP ou numa TAP diferente a ter volume de voos e preços baixos porque isso era um assunto que se pretendia no pré-Covid quando só queríamos somar companhias à TAP e à EasyJet mas agora há menos companhias as companhias vão ter que estão com mais dificuldades também vão ser mais eficientes na busca de voos rentáveis não vão se compadecer da pressão das políticas refirma-se às outras a Madeira a situação já estava vulnerável mais vulnerável fica face às companhias e à TAP ainda mais aqui a questão do transporte aéreo para a Madeira é uma questão muito complexa a primeira coisa que é preciso dizer em particular aos madeirenses é que não há equações perfeitas nem há modelos ideais quando conseguimos uma coisa perdemos noutras e estou por exemplo a falar na questão de linha concessionada ou uma linha liberalizada a linha liberalizada tem um conjunto de vantagens tem uma grande vantagem para o turismo e que se provou claramente porque aumentou o número de voos aumentou o número de turistas e foi claramente uma grande vantagem desde que liberalizamos a linha em 2008 em resultado do grupo de trabalho que fez o estudo na altura para o governo regional do então presidente doutor Albert João Jardim e resultou nessa liberalização com grandes vantagens para os madeirenses também teve um conjunto de vantagens que estão provadas porque os madeirenses cresceram significativamente já não sei quanto é que foi mas é um número altíssimo sim mais do que duplicou duplicou mas mais do que isso passaram a ter mais ligações passaram a ter mais companhias ou seja passaram a ter muito mais oferta muito mais disponibilidade tem um problema que é tem um problema do preço que tem que pagar no momento antes de serem reembolsados por isso se nós quisermos um melhor para os madeirenses é uma linha concessionária melhores para os madeirenses exclusivamente quando viajam para Lisboa sem pensar em tudo o resto se nós queremos se nós quisermos pensar no turismo temos que pensar numa linha liberalizada que é o contrário para mim a melhor opção é a liberalizada com todos sabendo que vou perder algumas coisas na componente das viagens dos madeirenses porque eu prefiro a linha liberalizada porque a Madeira vive do turismo a Madeira praticamente é uma economia de monoproduto o turismo representa 26 27% do PIB regional tudo o resto não conta quando falamos às vezes de banana e vinte cada um desses representa para aí para as pessoas terem uma ideia 0,4% do PIB não estamos a falar em quatro 0,0 as pescas são mais importantes do que estas duas que eu acabei de referir e nunca se fala nas pescas regionais e tem uma importância significativa mas nós vivemos do turismo se nós não tivermos a máquina do turismo a funcionar bem no fim do dia para que é que serve termos voos baratos porque nós não vamos ter bons ordenados ou não vamos ter acesso a bons empregos ou não vamos ter emprego não resolve nada por isso eu prefiro ter eventualmente uma situação em que as viagens não são tão baratas como isso mas ter uma liberalização que permite a economia funcionar bem do que ao contrário isto é uma questão de opções nós na vida temos que ter opções o que é mais importante e isto é que é preciso as pessoas terem presente e a partir do momento em que têm têm as suas prioridades bem definidas e as prioridades definidas permitem fazer opções conviver bem com essas opções e como é que temos que minimizar a questão dos madrienses com um modelo de subsídio de mobilidade muito bem desenhado e o problema que nós vivemos neste momento é que o último modelo teve coisas positivas mas teve coisas negativas e nós grande parte dos problemas que temos vivido nos últimos tempos e grande parte das discussões resultam de uma parte desse novo modelo que foi desenhado não estar bem afinado tem coisas muito positivas é verdade houve uma evolução com o novo modelo de tal maneira que os madrienses também aumentaram novamente as viagens ou seja desde o último modelo é muito importante referir isso e aí eu tenho um número por exemplo que são cerca de 80% do crescimento dos madrienses significa que não é tudo mal mas tem coisas negativas e as coisas negativas são do lado das burocracias ou seja as burocracias que se criaram em particular do cartão de crédito e das dificuldades todas que ainda por cima penalizam os com menor rendimento com menores capacidades que são aqueles que deviam ter mais facilidade penalizados foram esses esses é que são os mais penalizados por 60 dias e as burocracias todas para recuperar o dinheiro vieram criar aqui um conjunto de desconfortos para não falar numa determinada fase nas tarifas que eram elegíveis e não eram elegíveis especialmente aquelas que permitem alterações que deixaram de ser elegíveis por vezes a executiva tem lugares mas não se pode porque também não é elegível aqui um conjunto de aspectos que se fossem individuamente resolvidos resolvíamos eventualmente 80 a 90% dos problemas e como tu bem sabes quando 80 a 90% dos problemas estão resolvidos está tudo resolvido não é preciso resolver 100% como as pessoas imaginam e isto permite mantermos a linha liberalizada que é fundamental a linha foi liberalizada não por acaso foi porque nós fizemos estudos e encomendamos estudos a um conjunto de consultoras para analisar a nível mundial a partir de que massa crítica é que era possível ter uma linha liberalizada e a partir dos 700 milhão vamos passageiros é possível ter uma linha liberalizada e por isso nós tínhamos as condições para isso e a realidade é que a partir do momento em que isso aconteceu nós chegamos a ter quatro linhas a operar para o continente português e temos neste momento três linhas a operar para o continente português dizes-me assim mas os preços aumentaram muito aumentaram porquê? os preços aumentaram por um conjunto de fatores primeiro porque os madrienses desataram a viajar e por isso a procura dos madrienses aumentou estamos a falar em cerca de próximo dos 30% dos passageiros da rota e depois isto coincidiu com o problema da primavera da primavera árabe que gerou fluxos muito importantes do turismo para Portugal ou seja nós não nos tornamos não crescemos muito no turismo só por um mérito próprio devemos ser realistas crescemos também muito e em particular pelos problemas no norte da África e no meio do Oriente que geraram grandes fluxos para países mais seguros e Portugal foi altamente beneficiado e a Madeira também isto tem que ser dito de uma forma muito clara para evitarmos embandeirar em arco e pensar que fizemos tudo bem fizemos muita coisa bem mas não é só isso também isto e isso gerou uma procura muito forte que fez com que os aviões estivessem cheios e a TAP está a ganhar dinheiro ponto e tem hoje em dia sistemas de gestão muito sofisticados que são automatismos de formação do preço que jogam com a oferta e a procura e por isso as coisas vão disparando não é por acaso quando apareceu o EasyJet toda a gente me criticava que eu dizia que o EasyJet não ia ser o pai natal que era favorável às companhias low cost e não tinha problemas em relação às low cost até diziam que eu era contra nunca fui o que eu dizia era cuidado que não o pai natal vocês imaginem hoje em dia toda a gente critica ah porque o EasyJet é tão cara como a TAP e deixa os passageiros de interro não sei o quê movem-se por lógicas comerciais o que é perfeitamente legítimo e natural e por isso não vieram resolver tudo aquilo que os maderenses estavam à espera que só por ser EasyJet e low cost que chegava a Madaria e ia fazer tudo pelos maderenses numa lógica social que o Estado convenceu as pessoas todas e estamos todos completamente anestesiados com esta ideia como funciona tudo numa lógica social e estamos sempre à espera que seja a Europa ou que seja não sei o quê que nos venha a ajudar nós esquecemos sempre de nos ajudar os outros coitados por exemplo agora em África que tem aqueles problemas daqueles mosquitos todos aquele problema gravíssimo que está a acontecer agora nós mosquitos é os agora esqueci o nome ou não exatamente mas nós aí esquecemos não temos responsabilidades nenhumas porque temos os nossos problemas mas de facto as companhias operam por uma lógica comercial e operam para ganhar dinheiro e por isso a Madeira foi uma boa oportunidade e os preços aumentaram e há outro faturo muito importante para os preços terem aumentado não é só aumento da procura dos madeirenses e dos turistas oriundos dos mercados emissores que resultaram destas circunstâncias que falei e também de uma boa promoção da AP Madeira diga-se de passagem não concordo com algumas opções estratégicas mas dentro daquilo que foi opção estratégica a promoção da AP Madeira é correta e bem feita houve também um problema que se chama um problema do aeroporto de Lisboa e dos slots disponíveis deixou de ter slots disponíveis não há slots disponíveis a TAP não pode meter mais voos a EasyJet não tem capacidade de meter mais voos não há espaço para entrar em novas companhias e apesar de ser uma rota extremamente apetecível não havia condições para aumentarem o número de aviões não há oportunidade de aumentar o número de aviões a procura continuou a crescer é mais do que normal que os preços subam e isso só se resolve com uma afinação do modelo de subsídio de mobilidade que não pode ser aquela solução que agora encontraram de passar o ônus para a companhia a companhia recebe só o valor definido para a passagem do Madeirense e depois vai receber do Estado passado não sei quantos anos e ainda é problema com N burocracias que os sistemas informáticos não vão não facilita não vão permitir e depois com todas as passagens que o Estado vai dizer como acontecia no passado que não são elegíveis porque não está correto porque o documento não sei aqui e que geram perdas enormes para as companhias isso é matar com a liberalização é pôr é não perceber as prioridades é pôr a prioridade no subsídio de mobilidade mais um populismo em vez de colocar na economia no turismo que é aquilo que é mais importante para os madeirentes e por isso a Madeira só vai ter mais companhias aéreas e só vai ter uma maior dinâmica e eventualmente preços mais baixos quando se resolver o problema do aeroporto de Lisboa por isso o aeroporto de Lisboa é a questão central e é o único assunto que realmente interessa por isso todas as guerras que nós temos assistido porque são guerras fáceis em termos de notoriedade e de populismo que é atacar a TAP são guerras estéreis que não servem para nada só servem para gerar um desconforto enorme entre a região e a TAP e agora pois já vejo alguns deputados e alguns políticos dizem não, não não vamos atacar a TAP nós agora precisamos muito da TAP e a TAP é a única salvação que nós temos agora já muda a conversa outra vez o combate todo e a preocupação toda a nível regional especialmente do governo regional deveria ser em relação ao aeroporto esse é que devia ter o tema todos os dias onde é que vai ser como é que vai ser quando é que vai estar pronto e todos os dias a região devia estar a fazer pressão junto ao governo central no sentido de haver uma solução para o segundo aeroporto de Lisboa não é por acaso que a Confederação de Turismo de Portugal faz pressão todas as semanas para o segundo aeroporto para defender os seus associados junto do governo da república para a solução do segundo aeroporto e é o que a Madeira devia estar a fazer não sei se consegui responder à tua questão sim a ideia geral ficou da importância do portal que a companhia teve tem e terá de ter do futuro tu referiste o poeso lembraste-nos aquilo que todos nós sabemos que é o poeso por tal do turismo na economia nacional e regional curioso é que nós vamos estar numa fase com este desconfinamento que está a ocorrer e que esperamos continuar a ser mais acelerada que é os agentes locais aqui na Madeira os hotéis as rentacars os restaurantes as inovações turísticas todos os agentes vão sofrer uma coisa que é raramente vista na história económica é um duplo choque o choque do lado da oferta e o choque do lado da procura o choque do lado da procura é evidente vamos ter menos menos clientes ou potencialmente menos clientes por causa da crise e da disponibilidade da crise que os mercados emissores terão e todas as limitações de desconforto também e de incertezas para os passageiros relativamente à oferta tendo em conta que nós eu estimo que haja cerca de 10 mil carros em renta-carna-madeira o parque hoteleiro e daí ele tinha-se bem-me-no-da que eu de restauração como sempre todos muito bem parece-me que há um excesso que faça o que será a próxima realidade teremos um excesso de oferta se conseguirem abrir todos agora com o desconfinamento que é uma grande certeza como é que será efetiva a capacidade dos agentes económicos a abrirem os seus negócios devido a todos os inúmeros problemas não se é interessante para eles dois se temos capacidade financeira para para reabrir dito isto dado este confronto da oferta e procura ambos em queda potencial tu achas que o destino deve vá aqui na armadilha ou na tentação fazer campanhas de preços em todos estes serviços que nós falamos que eu referi a doctoria a retratar preços baratos no destino de preço barato para realizar cash e receita do imediato e danificando potencialmente a imagem do destino potencial de venda mais caro futuro ou tu achas que há capacidade de como vai haver menos oferta de classe de certeza disponível não sabemos também há esse perigo das empresas zombie em Portugal ou seja mesmo lá com grandes dificuldades nunca fecham e ficam aí a martirizar via preço os outros que tinham condições para estar no bom serviço o que é que tu achas disso o posicionamento de preço agora nesta abertura com toda essa coisa que nós que temos são muitas questões mas vou ver se não me esqueço nenhuma das questões para já eu não me parece que seja em simultâneo um choque da procura e da oferta vamos ser realistas é do lado da oferta ou seja houve determinação dos governos em todo o mundo de encerramento da oferta ou seja parem de operar se para de operar a oferta a procura não é possível existir procura porque não se o restaurante fecha as pessoas ficam em casa e não vão ao restaurante se o restaurante estivesse aberto eventualmente poderia haver uma ligeira diminuição mas não havia uma ruptura abrupta como houve do lado da oferta mas ela resulta de uma situação nunca vista que é por imposição dos governos fecharmos os negócios por isso a oferta foi encerrada por decreto e isso faz com que do lado da procura deixe de haver procura por isso isto acho que é uma questão muito importante referir em primeiro lugar a Madeira seguiu isso não tinha outra hipótese e o Juco que se eu estivesse no governo e no lugar do nosso presidente do doutor Miguel Albuquerque teria seguido a mesma orientação numa fase inicial porque numa ilha da nossa dimensão que faz parte de um país país esse que faz parte da Europa seguir orientações contrárias a toda a gente mesmo que fizessem mais sentido que acho que até fariam mas que politicamente são insustentáveis não era possível e os aviões não viriam os aviões também não viriam os aviões não viriam por isso o que ele fez o governo regional numa primeira fase foi muito bem feito aproveitou para fazer hiper bem feito e de facto foi um sucesso o caso da região porque não tem um único morto tem muito poucos casos mesmo em relação aos Açores e permitiu gerar esta imagem de destino seguro ou seja a primeira parte completamente de acordo e acho que a Madeira funcionou muito bem agora temos aqui o que é que vai acontecer no futuro mais uma vez isto é nunca houve tantas incertezas o Enadias Lía alguém que dizia que a única certeza é que no futuro nada será como antes eu acho que até isso é uma enorme incerteza eu agora vejo toda a gente dizer que no futuro vai acontecer assim vai aumentar o teletrabalho e que a grande solução são as tecnologias agora cada vez que há um problema qualquer seja ele que natureza for pode ter uma empresa que está completamente endividada e está completamente salida a solução são as novas tecnologias eu acho que é um as pessoas descobriram isso agora quando não querem quando não têm mais nada para dizer dizem que a solução é o digital e as novas tecnologias eu não partilho nada disso não tenho não tenho as certezas que no futuro as coisas vão ser diferentes do que eram agora até acho que vai as coisas vão evoluir naturalmente pode haver aqui algumas mudanças de comportamento mas vamos ver como é que elas vão acontecer não gosto mais uma vez não gosto de fazer futurologia eu acho que há duas certezas só uma é que nós estamos a zeros e temos que perceber isso e a outra certeza que está relacionada com o turismo que encerra uma incerteza é que quando voltar a existir confiança e vontade de viajar de uma forma determinada por parte dos consumidores a recuperação do turismo é rapidíssima ou seja ao contrário do que eu tenho disto de muitos hoteleiros e muitas pessoas ligadas ao turismo que dizem que isto depois vai ser lento e vai demorar um ano e meio ou dois ou três eu já tenho ouvido tudo seis meses não partilho de todo dessa convicção a minha convicção é que no momento em que tiverem os aeroportos todos abertos tudo estiver a funcionar e os os turistas sintam que estão minimamente confiantes são entre dois a seis meses ou seja a recuperação é rapidíssima e tu perguntas mas porquê que tu dizes isto vê o que aconteceu quando foi o 11 de setembro toda a gente dizia que era o fim do mundo o turismo recuperou rapidíssimo vê quando houve situações de atentados no Egito na Turquia e para aí fora quando o passou a haver estabilidade foram dois meses os charters dos operadores entrarem porta dentro e as coisas recuperaram muito rápido a questão é saber quando é que esta confiança volta isso eu não sei depende se vamos ter uma vacina se vamos entretanto ter imunidade coletiva se entretanto vamos ter uma segunda vaga ou não ou se vão ser ondas se vamos ter uma terceira vaga há aqui um conjunto de variáveis que são muitas que não permitem ter a certeza a única coisa que sabemos é que quando houver voltar a haver confiança dispara tudo no entretanto no entretanto as incertezas são ainda maiores no entretanto as perguntas é qual é a velocidade da retoma e qual é o grau de retoma agora no turismo no imediato são incertezas e nós temos que viver com essas incertezas e é muito muito importante mas há uma questão que não é uma incerteza e que todos devíamos fazer essa pergunta e essa não é uma incerteza e em vez de andarmos aqui a especular e a fazer futurologia os governos deviam de analisá-la e vir a público informá-la porque há uma incerteza que é quanto tempo uma economia como a Madeira ou uma economia nacional sobrevive sem um aumento expressivo do desemprego e de miséria sem turismo e com uma economia fechada e isto economista como tu és sabes perfeitamente que ainda por cima não é fazer projeções para o futuro é olhar para as tendências do passado e para os indicadores do passado para poder perceber quanto tempo é que tu sobrevives numa circunstância dessas e era importante saber se é um mês são dois são três são quatro são cinco são seis tu diz assim já passaram-se dois meses está bem mas a fatura ainda não veio a fatura está para chegar porque o problema das crises como os economistas muito bem sabem quando são anunciadas ou seja elas estão a acontecer e ainda ninguém sabe pois já anunciamos crises que já tinham se iniciado há meses e meses atrás porque a informação pois vem mais tarde e isto é muito importante nós percebermos quanto tempo é que isto vai durar e temos ter presente também um conjunto de coisas é que na minha opinião são poucos meses por isso a Madeira como é monoproduto e vive neste momento turismo e quaisquer ideias e soluções que nós tínhamos para a economia da Madeira alternativas levam demasiado tempo por isso nós não temos tempo para aguardar por uma vacina nós não temos tempo para aguardar para saber se vem uma segunda vaga ou se não vem uma segunda vaga e nós não temos tempo para ter o turismo da Madeira e é preciso dizê-lo de uma forma muito clara a funcionar a 5 ou 10% não funciona não funciona vamos ficar todos na miséria vamos todos morrer à fome e vamos ter um problema ainda maior do que o vírus onde é que eu quero chegar é que não há risco zero ou seja nós criamos agora uma situação de risco zero em que estamos todos muito felizes politicamente também todos nós madrienses estamos encantados porque não há contagem nenhuma está tudo perfeito mas agora vem a segunda parte do filme ou seja tivemos um intervalo fomos comprar mais umas pipocas e entramos na segunda parte do filme a segunda parte do filme a primeira foi um filme simpaticíssimo e super agradável e maravilhoso e rimos na sala de cinema quando voltarmos novamente à sala de cinema para a segunda parte do filme é um filme de terror na minha opinião e temos de ter isso presente e por isso temos que ter a população muito consciente que não há risco zero que nós vamos ter que nos adaptar a esta nova realidade e vamos ter que fazer cedências que é impossível abrir o turismo com uma pandemia de nível global e não ter riscos zero isso é completamente impensável perceber que a imagem positiva de destino foi importante e é importante mas nunca dizer que venda o destino muitas vezes o carro mais bem apresentado na montra e o mais bonito não é o carro que se vende de repente começam-se a vender outros carros que estão no stand e não há aquele que é o mais bonito e o mais bem promovido porque os outros são mais baratos porque os outros têm um crédito ao consumo porque os outros têm alguém que incentiva os consumidores nós sabemos perfeitamente como é que é onde é que eu quero chegar com isto que nós temos de ter nós não podemos olhar para o turismo e para a recuperação no imediato estou a falar no curto prato quando isto recuperar como eu referi isto é tudo rápido mas no imediato nós não podemos olhar para isto a partir do nosso umbigo e como nós fazemos sempre que a Madeira é o centro do mundo e a melhor coisa do mundo a gente já sabe que tem as melhores divulgações tem os melhores estádios não há nada na Madeira que não seja o melhor da Europa ou o melhor do mundo mas à parte disso e que acho muito bem que a gente tenha esse orgulho próprio que é muito bom mas não podemos olhar para estas questões do ponto de observação estritamente da Madeira nós temos que perceber que o turismo é um ecossistema muito complexo que temos muita concorrência que dependemos de N mercados de origem e que as coisas não podem ser olhadas desta maneira primeiro ponto não vai haver qualquer tipo de turismo só pensar num destino ou dois destinos muito seguros vamos imaginar que havia quatro ou cinco destinos muito seguros não era só a Madeira nem havia um avião que saísse para as pessoas perceberem que as pessoas também não percebem bem a gente é um mais seguro vem toda a gente para a Madeira não não há um avião a arrancar da Alemanha nem de parte alguma porque não há massa crítica para pôr os aeroportos e os aviões a funcionarem mas mesmo que houvesse cinco não funcionavam por isso o primeiro ponto que nós temos de ter presente é que esta recuperação que vai-se começar a iniciar vai ter N destinos concorrentes a Condor vai começar a viajar a Tui vai começar a viajar já lemos isso tudo a Lufthansa por isso Grécia Croácia Espanha já resolveu acabar com a quarentena e vai abrir e por isso nós vamos ter concorrência e uma das coisas que nós temos de ter presente neste contexto de concorrência é que nós não podemos impor protocolos de segurança sanitária hiper exigentes e que são os melhores do mundo e hiper bem desenhados eu acho muito bem anunciá-los essas coisas todas tudo certo agora estamos tudo bem mas temos que perceber o seguinte nós vamos ter que adaptar a região se quisermos ter turistas aos protocolos dos mercados de origem ou que os operadores dictarem quanto muito aquilo que a Madara devia estar a fazer através dos seus eurodeputados era a pedir que isso era o ideal a ver se a nível da Comissão Europeia definissem protocolos uniformizados para os aeroportos europeus e para as regras de viajar porque isso tinha uma grande vantagem que nós também estamos a esquecer que é da competitividade dos destinos por via do facilitismo ou seja eu não estou a dizer que isto são certezas eu estou a colocar incertezas em cima de uma coisa será que o tal carro que está muito bem apresentado na montra pôs-lhe ao primeiro a sair ou se eventualmente um destino concorrente nosso adapta-se mais facilmente aos operadores e cria facilitismos até porque é uma pergunta também importante que eu não sei responder é mais uma dúvida que eu tenho o maior número de turistas que vai querer viajar agora nos próximos tempos antes de tal retoma definitiva vão ser os que têm mais medo do covid os mais cotulosos ou vão ser os mais atrevidos se forem os mais cotulosos que aqueles que têm mais medo que aqueles que ainda não saíram de casa vão para os destinos mais seguros se forem os mais atrevidos vão para onde? vão para os destinos que compliquem mais ou para aqueles que eles possam ter uma experiência mais fácil e que tenham menos complicações nos aeroportos menos tempo de espera na saída do aeroporto menos complicações em que o seu próprio operador diga olha você tem um nível de segurança que é este que já é muito bom porque os certificados são todos fáceis não é? e você vai viajar para lá sem as complicações de estar duas horas à espera que lhe façam um teste por exemplo no aeroporto de destino e sejamos realistas Canárias vai precisar do turismo como pão para a boca se não tiver apoio do Estado se não for Canárias há outros destinos por isso a concorrência vai ser feroz concorrência vai ser feroz e por isso a capacidade que nós temos que ter de adaptação a estas realidades e perceber o que é que vai acontecer do lado da procura é muito importante ou seja nós não temos que estar eu diria que a melhor estratégia que nós temos que ter agora e aquilo que é mais importante tendo presente que vivemos um momento de incertezas e com uma incerteza ainda maior que é o tempo das incertezas ou seja nós temos um número que nem conhecemos bem de incertezas e sobre essas incertezas temos ainda a incerteza do tempo até a tal retoma definitiva se é 3 meses se é 6 meses ou um ano por isso isto é tão complicado que o mais importante em termos estratégicos é nós termos termos modelos de grande flexibilidade e agilidade e isso choca se me permites isso vai chocar um pouco não choca mas vai obrigar a que enquanto sociedade aquilo que tu referís ainda há pouco da população que depois emenda para a decisão político de aceitar que não há risco zero ou seja não podemos ter sol na era e chuva no naval porque então nós não podemos querer ter turismo e também querer ter aquele turismo super cauteloso que alimenta todos os receios que foram sendo criados e que são fundamentados ou não nas populações de cada ilha e ao mesmo tempo não querer ter mortes mortes são mais casos ou o risco de haver mortes que agora não haveram ou seja nós enquanto não existiram nós enquanto destino temos primeiro se calhar fazer uma aceitação que isso tu propões um pouco também mudar se calhar o discurso de comunicação social e porventura o discurso político começar a limpar o discurso do medo para que essa aceitação do tal turista que venha nesta vaga faz todo o sentido da minha opinião e se acabaste de dizer que é o turista mais atrevido e que não podemos estar aqui se calhar aqui numa armadilha que é os tipos que vêm para aqui são os atrevidos são atrevidos têm muito risco não os queremos cá mas eles são os unidos que poderiam cá querer vir nesta primeira esta primeira leva de turismo há aqui um problema que isso também mas mesmo partindo do pressuposto que vinham para cá turistas menos atrevidos e com todos os modelos de segurança nós temos que ter presente que o risco não é zero mesmo em termos do covid não é de todo por muitos testes com 72 horas vai haver sempre risco e ainda por cima aquilo que foi a parte positiva da Madeira que é não ter casos tem uma parte também negativa segundo dizem os especialistas que eu não percebo nada que é em termos da nossa capacidade de resposta em termos de imunidade coletiva é inferior ou seja logo a entrar em turistas por muito seguro que seja nós vamos ter casos vamos ter problemas isso é preciso explicar eu não estou muito preocupado que isto vai acontecer há duas formas de acontecer que é como tu dizes de uma forma proativa e acho que o o presidente do governo regional Miguel Pequeiro que é uma pessoa inteligente vai perceber isto que é ou ele faz a transição rapidamente e lidera a transição com todos os riscos que ela tem ou vai a reboque da população porque a população dentro de um mês ou dois quando isto apertar é a própria população que vai-se revoltar contra isto e aquilo que gerou índice de satisfação a nível da governação vai virar exatamente ao contrário e por isso é que os políticos têm uma situação de desafio brutal e não queria estar no lugar deles porque de facto fizeram tudo bem até agora e podem pagar uma fatura muito complicada por isso têm duas opções as duas têm risco ou vão atrás na lógica do que será as reações da população fruto daquilo que se vai viver num futuro a curto prazo ainda por cima com um problema grave que é temos um o governo regional tem um governo da república de outro acordo e que já mostrou diversas vezes que faz tudo para dificultar a vida do governo regional se é todos nós já percebemos isso e por isso não vai facilitar muita vida o governo regional tem duas opções ou vai a reboque e o reboque vai ter custos muito caros ou então também pode aproveitar porque pode pôr tudo em cima da pasta da economia aqui na Madeira mas não sei se isso é fácil passar para a população mas enfim isso já são tricas políticas ou então é proativo assume algum risco e começa a anunciar à população que claramente nós temos que assumir riscos porque vivemos da economia e o problema o problema de não termos isto a funcionar com turismo vai gerar um problema ainda muito maior do que os casos todos que possam surgir de resultantes do Covid isto é que é o grande desafio que a Madeira tem neste momento que é enorme João antes de terminarmos que isto agora seja muito assim longa não vamos nos perder aqui não queria perder muito tempo com layoffs estas linhas de apoio se vieram tarde se vieram cedo se já se hoje li que só 28% das empresas dados do IAPAI só 28% das montantes das linhas então já foram disponíveis disponíveis às empresas o que sabemos é a minha opinião profissional e mais até profissional do membro da Ordem é que as empresas de Círculo Empresarial quer em Portugal quer especificamente na Madeira são maioritariamente subcapitalizadas altamente enviados ou mesmo a emeagem do país do Estado há com certeza e estas instituições que tu foste referindo as ondas as velocidades a dimensão da primeira vaga de turistas é tudo uma incerteza e quando é que chegará a vaga definitiva vamos chamar assim da recuperação há um cash burn dentro das empresas brutal elas vão perder dinheiro já estão a perder brutalmente agora vão poder continuar a perder mesmo abrindo as portas porque os níveis de vendas não cobrirão todos os custos operacionais que terão as moratórias dos bancos têm certeza que são de promovidas no tempo mas há um problema de capital nas empresas nós temos um país com uma legislação que não é amiga das sociedades das forças reunirem capital em conjunto e fortalecer criar balanços mais reduzidos nas empresas há uma onda que vai pontuando aí mesmo em aulas mais liberais há áreas mais intervencionistas de intervenções do Estado através de fundos de capitalização eu lembro um artigo até do Ricardo da Roja que é um liberal económico com algumas com uma certa de uma série de regras para definir intervenções do Estado nas empresas isso é um discurso que se torna apelativo ao empresário porque ele está descapitalizado não quer avalizar ou não pode avalizar mais dívida ou impotar seu patrimônio pessoal para reforçar os dinheiros das empresas nesta fase de consumo acelerado para prejuízo como é que tu vees ou se vees algum como é que tu vees esta tentação que poderá haver para pegarem dinheiros do bem e criar fundos de capitalização a micro e pequenas empresas já que isso é no mínimo execuível é interessante quando colocas perguntas colocas sempre muitas questões mas vou tentar é uma conversa em primeiro lugar eu julgo que uma das não vou ser politicamente muito correto já tive uma empresa já tive muitas empresas algumas correram bem outras correram mal já tive mais do que uma tenho essas medalhas e sei que podem me correr mal por isso estou à vontade para dizer o que vou dizer eu acho que o grande problema das empresas portuguesas especialmente das micro empresas e médias empresas PMEs estarem descapitalizadas tem a ver com o problema de haver poucas falências no nosso país e há poucas falências porque o Estado está constantemente a querer entrever mais uma vez um populismo que é subsídio para isto subsídio para aquilo apoio a isto apoio a aquilo linha para isto e os políticos adoram vir para a televisão dizer que arranjaram mais uma linha para as empresas e que daqui a pouco apoiam o emprego e então vão para garantir o emprego vão artificializando mantém empresas de uma forma artificial que não deviam estar no mercado e essas empresas como é que sobrevivem? Fazendo dumping fazendo com que as margens saudáveis das empresas venham cá para baixo e isto tem sido extremamente negativo na economia nacional por isso além dos problemas não termos uma competitividade fiscal além dos problemas de contexto com todas as burocracias que amarram as empresas passando o dia a preencher impressos e a não produzir para não falar numa numa legislação laboral que não fomenta o emprego nem fomenta e fomenta quase uma escravatura porque hoje em dia uma pessoa estar numa empresa tem medo de deixar até porque teria outras oportunidades porque nunca mais vai arranjar um emprego por isso ou seja isto é muito mau para o trabalhador criamos aqui uma situação de dependência total entre o trabalhador e a empresa e para não falar numa legislação que acima de tudo consegue não só criar isto a falta de flexibilização como também confrontos permanentes entre o trabalhador e as empresas ou seja está feita para criar confrontos depois temos que fazer uma quantidade de formações para ver como é que gerimos bem as pessoas e conseguir no meio disto tudo ter um ambiente minimamente minimamente saudável por isso eu diria neste contexto o seguinte as empresas estão muito pouco capitalizadas se nós pensarmos aqui na Madeira há realidades muito distintas que são os grandes grupos estão muito bem há um conjunto de grandes grupos estão bem estão sólidos estão bem capitalizados há um conjunto de PMEs que também estão fruto dos dos ramos de atividade em que operam e a grande maioria das nossas micro e pequenas empresas não estão não estão bem ou seja vivem praticamente mês a mês e estão completamente descapitalizadas isto entronca com uma questão que colocaste-na há pouco e que eu não respondi que é o que que vai acontecer à capacidade instalada e à resposta eu não estou muito preocupado eu colocaria aqui três questões em conjunto se me permite por um lado eu tenho muito medo dos apoios e da forma como eles estão a ser dados mesmo numa conjuntura destas eu diria que o importante seria tudo o que tem a ver com a parte do emprego que é muito importante ou seja os layoffs devia ter feito aqui uma revisão do modelo do fundo de desemprego para proteger o máximo possível os trabalhadores nesta circunstância e depois para mim seria importante tudo o que sejam medidas que não envolvesse uma burocracia enorme eu nos últimos meses não tenho feito outra coisa senão burocracias até para o layoff dizem que é simplificado não sei o que é simplificado e nós não produzimos à conta destas burocracias todas por isso eu diria que o Estado tem mecanismos que poderiam ser muito mais saudáveis e muito mais justos equidistantes através dos impostos isenções de impostos toda a natureza é uma questão de estudar diria-se assim é menos receita para o Estado está bem mas provavelmente é melhor do que mais mais despesa para o Estado que o Estado está a criar e poderiam perfeitamente até termos ter aqui situações que excluíam alguns setores de atividade ou algumas mega empresas casos de uma EDP por aí fora podia ser articulado de uma forma muito simples mas criar aqui um conjunto de mecanismos fáceis porque não era preciso fazer nada do lado dos impostos que seriam muito mais relevantes para as empresas os próprios mecanismos dos financiamentos às empresas são muito perigosos em particular para as microempresas que não percebem muito porque pensam que o empréstimo substitui receita empréstimo é um movimento financeiro e o negócio é uma questão económica por isso uma questão financeira não resolve uma questão económica e as pessoas o que é que vão fazer vão criar mais dívida vão criar mais custos e mais responsabilidades e não resolveram o problema da receita que ela continuou sem ficar resolvida por isso vão aumentar novamente o problema por isso eu tenho aqui algum receio alguns mecanismos que parecem muito simpáticos mas que provavelmente ainda vão arranjar mais problemas aos empresários dito isto eu acho que medidas do lado dos impostos e mais equidistantes mais saudáveis até permitiam uma coisa que não vou ser politicamente correto que era haver em muitas empresas que fossem à falência o que não é mau porque particularmente no turismo a capacidade instalada não vai desaparecer porque os barcos de animação vão continuar lá os carros de renta-car também os hotéis ou as micro ou as pequenas humilhares vão continuar lá e o próprio e o próprio trabalhador ou tem no-hall também continua lá o que acontece se há empresas que fecham vai aparecer empresários e vai aparecer capital de outras pessoas que entretanto acumularam que vão aproveitar essa oportunidade e provavelmente vão agir melhor do que outros que andavam a fazer tamping nos preços e a gerar situações negativas para todo o mercado por isso eu não vejo como negativo que desapareçam algumas empresas particularmente vamos ser realistas na área do turismo das micro empresas de apoio tudo o que são empresas de apoio a recuperação vai ser muito rápida mesmo que algumas desapareçam aparece logo outro empresário ou o próprio empresário reinventa-se e está lá presente por isso é que para mim o mais importante é o apoio aos trabalhadores que vão ficar desempregados ou que estão em lay-off isso é que é para mim das questões mais relevantes aqui quanto à questão do preço que nós não falamos o preço infelizmente nós não podemos fazer nada porque não vamos controlar não é por decreto e os empresários se tiverem 10% de ocupação ou 20% de ocupação o preço vai cair porque vão querer que os turistas que cheguem à Madeira vão para os seus hotéis e o da renta car também vai querer por isso tendencialmente o preço que vai cair a questão do preço na Madeira é uma questão que devia ser tratada se o governo regional da Madeira tivesse uma estratégia para o turismo é sério e eu que sou defendo mercados liberais e pouca intervenção do Estado aqui não defendo por uma simples razão porque o turismo vive de um recurso que é o território que é colativo ou seja como se todos nós fôssemos acionistas do ativo que suporta o turismo que é a ilha e o mar que está à sua volta a partir daí como nós temos um destino turístico que se chama Madeira que também é colativo ou seja não é o destino Madeira não é o hotel XPTO ou Zer não é nada disso o turismo Madeira é o turismo é o destino Madeira a ilha da Madeira e do Porto Santo e por isso como é um produto coletivo tem que haver uma estratégia coletiva com orientações do governo e o governo já se ia ter preocupado com isso há muitos anos por isso é que falamos sempre de um plano estratégico que os que têm aparecido para mim não respondem são mais planos de marketing do que marketing também tem estratégia com certeza que devia de ter uma preocupação muito grande na gestão da oferta e da procura com estágios de crescimento e desenvolvimento da oferta em função dos ritmos da procura com tetos porque o nosso território não é ilhástico é pequeno e também com tetos de dimensão para as próprias humanidades hoteleiras para quê? para permitir que não houvesse aqui uma hegemonia de alguns grupos que ditam depois as regras de todos do mercado e dos próprios preços do mercado e que os pequenos depois não têm hipótese nenhuma e isto não é positivo para a região porque o objetivo da região seria arrecadar o máximo possível como não podemos ter grandes quantidades só temos uma hipótese é aumentar a receita média por turista isto não é compatível com o modelo de turismo que nós criamos na Madeira são incompatíveis e por isso é que cada vez temos uma lógica de competitividade pelo preço quando a Madeira não devia de competir pelo preço João muito claro muito conciso não foi possível ser conciso no meio de tantos assuntos que aqui a delegação regional de órgãos e economistas se desafiou a abordar acho que custo bastante esclarecedor e claro no teu discurso acho que tens a que as pessoas vão quando verem esta gravação de programa vai-nos obrigar a refletir que a ideia é a base do Ordem na Desordem pensar o pós-lockdown é provocar pensamentos e disrupturas de raciocínio para tentarmos aqui todos em conjunto chegarmos aquilo que queremos que é uma vida melhor para todos e com mais bem-estar com liberdade e conforto João gostei muito obrigado muito obrigado por ser disponibilizado e keep safe muito obrigado também foi um prazer poder colaborar com a Ordem dos Econistas e os assuntos muito interessantes que foram colocados em cima da mesa foi um desafio também engraçado muito interessante Obrigado Obrigado